Como é que é, como é que você vê, e aí até depois a gente passa para o Rafa, como é que você vê as pessoas implementando isso no relacionamento delas? É um processo fácil? Não é um processo fácil porque eu acho que as pessoas atropelam fases. Se elas seguissem as fases, seria mais simples. Eu não gosto da expressão relacionamento aberto, porque relacionamento aberto parece que é um relacionamento sem regras. E como o Rafa disse, não é isso. Há regras, só que cada um vai ter que construir suas próprias regras. Por exemplo, a gente pode sair com outras pessoas, mas eu não quero saber quando você sair. Ou a gente pode sair com outras pessoas, a gente quer que a gente saia junto. Ou a gente pode sair com outras pessoas quando estivermos em outra cidade. Não sei. Há as regras, cada um que inventa as suas. Mas se você não for ficar numa relação francamente monogâmica e não hipocritamente monogâmica, você precisa ir estabelecendo essas regras e ir construindo essas regras depois que o vínculo afetivo estiver construído. Então, dificilmente dá para eu ter uma relação aberta, vamos dizer assim, de saída. Porque de saída eu preciso primeiro construir um vínculo afetivo com você que me dê suporte suficiente para acreditar que a gente pode viver outras coisas sem perder a cumplicidade. Mas as pessoas, como estão muito apressadas hoje em dia, elas já querem começar assim, a gente está namorando essa semana, na outra semana aí a gente já fica com outras pessoas e tudo bem. Não, não vai. Vai entrar água no barco. É preciso primeiro fazer um vínculo, uma construção de relação, para depois a gente dizer o que a gente quer fazer com o resto, com o que sobra do nosso desejo. Porque o nosso desejo não se esgota na nossa relação. E o que a gente quer fazer com esse resto? A gente quer sufocar, a gente quer distribuir, a gente quer vender no OnlyFans, a gente quer fazer o quê? É uma possibilidade, vamos ver. Perfeito, a calma. A calma é um, né, se tem uma coisa... Não existe receita para a relação, mas se tem uma coisa que ajuda é ter calma. É parar, pensar e conversar. Mas dito isso, eu queria pensar que é... A gente, na verdade, a relação monogâmica, ela também possui regras. Então, né, eu concordo com o Marco quando ele critica o nome Relação Aberta, porque ele passa a ideia de que, então, não tem regra. O que eu gosto de pensar é o seguinte, numa relação que a gente diz monogâmica, nesse sentido de crítica social, ela tem regras que são compulsórias. Você não sentou com quem você começou, com quem você casou e definiu, né? Elas foram sendo construídas paulatinamente e subjacente à própria relação. A relação foi acontecendo e quando viu, você estava juntando, estava casando, não sei o quê. O que aconteceu? Um grupo de regras compulsoriamente foi criado e foi interiorizado. O que a gente convida quando a gente pensa, bom, tem um vínculo ali e o que a gente quer fazer agora que apareceu esse desejo, agora que apareceu outra pessoa, agora que parece que não está legal, enfim, seja qual foi o problema que move isso. Que regras são essas? Então, tentar tirá-las desse lugar compulsório e tomar ativamente essas coisas na mão para começar a pensar. Juntos, é uma aposta de que juntos a gente consegue encontrar regras que condizam melhor as nossas medidas, né? As coisas que realmente interessam ou não a gente. É uma aposta. E essas regras são dinâmicas, tá? Totalmente. Elas não são fixas. O que é hoje pode não ser amanhã e vai mudando, porque a nossa sexualidade muda. Você não tem mais os desejos sexuais que você tinha aos 20 anos de idade. Capacidade deve ter, mas eu estou falando de desejo. Ainda. Então, precisa aproveitar. Ainda. Aproveitem ainda. Então, o desejo mudou. Então, havia coisas que você não curtia antes e que agora você curte. Coisas que você curtia que já não são tão interessantes. Da mesma forma são as regras. Elas vão sendo porque a vida é dinâmica. E as pessoas precisam entender isso. Isso que Rafa lembra é interessante. Porque na hora que você casa com alguém, por exemplo, sexo de saída deixa de ser opção. Passa a ser obrigação. É uma obrigação legal, inclusive. Um casamento pode ser desfeito por isso. É uma obrigação matrimonial. Você tem que ir transar com quem você casou. Então, de saída já sai do âmbito do desejo e passa para o âmbito da obrigação. O que é muito maluco, né? Eu só digo isso. Apostem na não mentira. Porque a gente precisa mentir o tempo inteiro. Na sociedade. O cimento da sociedade é a mentira. Mas não precisa ser a deslealdade. É óbvio que eu preciso mentir para viver em sociedade. Mas eu não preciso ser desleal. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre amor com o Rafael Lauro e com o Marcos Lacerda. Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado para assistir. E você tem 15% de desconto na Cueca Store usando o cupom MHM15 no link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Aproveita. Aproveita. Aproveita.